Muito manana envolvente Escuta esse volutá Edicho aquele ta no to-to-to-to que To-to-to-to que E o que que tem Caralho o Menor ZS cada lançamento parenth Sou nova geração DJST�� Ecicho aquele Lu To-to-to-to que E ir Dizem que tu nunca mamou ningu衣 Vai me dizer que tu nunca mamou Vem, perereca, malandra, me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, rebola e pula Sei que tu tá maluca, viajando na pica Senta na minha pica Vem, perereca, bandida Rebola na minha pica Vem, perereca, bandida Pula na minha pica Vem, perereca, bandida Vem, perereca, malandra Se acabar na pica Vem, perereca, malandra Vem, perereca, malandra Se acabar na pica Vem, perereca, malandra Vem, perereca, bandida Vem, perereca, malandra O que que tem?